Roda aí, vamos lá. Olá, gente. Eu sou a Amanda Ramalho em mais um casamento. Dessa vez, eu trouxe uma companhia. Sempre a mesma companhia. Sempre sou eu. É, né? Ninguém me coloca com o Daniel, nem com o alfinete, nem com o bola. Hoje, o casamento de quem? Deu o Fernando. Fernando, na dupla Fernando e Sorocaba. Ele vai se casar com a mulher que ele já é casado. Fomos para o casamento, vem. Você tá medicada? Eu tô bem. Por isso que eu amo a 25 de março, os enfeites de Natal em alta. Olha o peitão da tia, gostei. Os estilistas não tão poupando, lasque-se a natureza. Vamos gastar tecido. Tecido da natureza. Faz um casamento sertanejo universitário, no qual dão de presente cadernos de 24 matérias e canetas. Afinal, sertanejo universitário. Silva Desire, eu sou muito sua fã. Então dá o Celi. Sempre vai vender a Amanda em sete vezes. Querido, o que você vai esperando para ser feliz? Uma menina linda dessa, gostosa, charmosa, com o primeiro pagamento, só para a bosta. Aquele cara ali, eu acho que é sertanejo. Vem cá, menino. Vem cá, moço. Vem cá, a assessora vai fazer sucesso. Quem é você? Eu não sou sertanejo. Só que é essa. Ele tá uma toa. Ele é o que, assessora? É o que, o Gominho? Rominho, ele canta, ele é bailarino, o que que ele faz? Então vem aqui dar uma palhinha pra nós. Não acredito que eu namorei com você. Passei todo esse tempo tentando te convencer. Comprei sapato novo, roupa nova pra você notar. Vem aí, Rominho, 2013. É o ano dele. Eu já tentei o plano A e o plano de amar você, falhou. Nativa. Agora eu vou tentar o plano B E eu vou, eu vou, eu vou tentar o plano B Beber até te esquecer Olha que chique Você fez uma música pra ela? Já, já fiz Canta pra gente Seu amor chegou pra cor e meu coração Eu só preciso dessas suas cores pra viver É só você que faz a minha vida ter razão Eu sou completo com as cores que há em você Ai, que bonitinho Na primeira noite ou ela já caiu nessa música furada e foi? Foi depois Mas ela é uma moça que você tem que pedir ela em namoro antes de beijar E é sexo sem palavrão, não é? Sem intimidades a gente pula, né? Eu nunca peguei a Paula Fernandes pro pânico Paola! Tô no pé, se você não tem entrevista pro pânico Meu Deus Eu seguro primeiro, tira, ela não sai daqui, senão ela sai A onda dela tá parecendo Vem cá, dá mão Como fazer essa cintura? Malhando muito, deixando de comer Mas é um espartilho assim pra ficar assim? Não, não é espartilho, isso é roupa estruturada É verdade, viu? Já, já Ai, pisou no meu pé Culpa, mas sabe que negócio? Eu sou assim, se der vontade de novo, sou dessa Você é aquela mulher que quando faz amor, sai nua, sem problemas pra ir ao banheiro? Não, ela é muito bonitinha É muito picante, gente, deixa eu entrar que meu namorado tá sozinho Fai M Fai M, Fai M Fui o meu nome ainda É um nome problemático Eu sei, minha mãe fez isso comigo mesmo Cadê seu parceiro? Como eu sempre falo, né, que eu, o Thiago é o noivo da situação, hoje também não é diferente Vocês namoram na vida real? Ele é completamente cafajente, eu sempre falo e ele é A moça falou tão mal de você, da sua dúvida Falou que você era uma princesa e demorava muito pra chegar E que você era um canalha, pegava um monte de gente e ela nunca ficaria com você E ela falou e deu certo Você tem esse cabelo que é a maior tendência Vários cantores que ainda não fazem sucesso tão com essa vertente Você se sentia responsável por essa moda? Mas sabe por que eu faço assim? Por quê? Porque eu tô com duas entradas O que me incomoda Hoje, é ser calvo Agora eu fiz implante Você tá falando sério o que você fez? Aí, carioca, hein? Eu tô com você desde quando você era pobre É, eu tô com ela desde os 13 Como é que você está com essa mão de cama ou não? Vocês nunca se traíram? Porque a gente... Já filmou Se vazar é um sucesso Ah, gostei! Sorocaba! Você não merece? Você casa? Eu tinha prometido que no dia do casamento dele eu ia entregar o convite do meu, mas não vai ter jeito Por que que paniquete não quer convidada pra casamento? Você convidaria uma paniquete pra um casamento seu? Convidaria, ué! São gente boa O que você acha de não convidada e paniquete é deselegância, é vulgaridade ou ameaça a casamento? Eu acho que ameaça a casamento Eu não quero paniquete no meu casamento Imagina se elas pegam o meu bó Ele faz um pagode playboy Pagode baquezista E você acha que esse sertanejo universitário vai durar muito e daqui a pouco vai entrar o pagode supletivo? Como é que é isso? Já tá durando, né? E você vai fazer uma parceria com o sertanejo universitário? Na verdade, a gente já tem uma parceria, a gente é do mesmo escritório do Fernando Sorocaba Pega 20% do seu salário Você tá vindo no casamento, já foi casada Você ainda acredita que pode existir o casamento pra sempre? Acho que ninguém se casa pensando em separar Porque a sua mãe também separou do seu pai É, mas eu acredito, ainda acredito Como é que é casar com o sertanejo? Ele acorda cantando música sertaneja Ele acorda linda, cheirou Linda, ele não acorda, não E na lista dos presentes, qual foi sua faixa assim de presentes? Eu, a gente, eu preferi deixar essa parte pro meu pai, que é padrinho O que você trouxe? A Márcia que se vira com os presentes É um cartão de crédito ilimitado, ela pega e gasta no que quer, sim, a vida O cartão fica comigo, eu que deixo ele gastar Daniel, Daniel, Daniel Que amor! A gente tem um Daniel que imita você agora Eu sei, eu sei, aliás, parabéns Ele tem feito um trabalho belíssimo, eu já acompanhei já Já que você é corno, por que você não canta a música sertaneja? Com certeza Quando a noite que ela foi boa, o amor, você ora agradecendo a performance Acho que a gente tem que agradecer a tudo, né? De forma positiva, a gente tem que agradecer Eu não vi você andando com o Carlinhos Brau, que ele tem cara de que curte coisa que você não curte Não, acho que música é universal Se a música fizer bem pra alma, a gente tem que curtir Mas não pode usar essas coisas Não, coisas erradas não Os fotógrafos estão muito tensos Porque ele é famoso Eu já me posicionei O que você sente Jesus gritando? Lindo, tesão, qual é a sensação? É a melhor sensação do mundo É o povo gritando seu nome É você receber carinho na rua Dá a mãozinha Não, não pode ir Luan anda comigo Olha, gente, Luan Santana Eu, Luan Santana, encarar as fãs Para! Ô, segurança! Segurança, para! Calma! Por favor, para, para! Roubaram vocês de nós Muito histeria! Ó, você estragou tudo, seu babaca Você não devia ter levado ele pra lá Ele ia falar só com a gente Brincou com ele, tivemos acesso E o segurança me bateu Aonde? Na cara Lindo, tesão, bonito e gostosão O noivo com terno brilhoso Que aliança muito cara É do Brasil ou atravessou o Atlântico essa aliança? Que história é essa de casais em Las Vegas? É um swing do casório É que é pra não escapar Então casa no Brasil, casa em Las Vegas Casa religioso, casa civil Pra não escapar Um presente de 28 reais Você vai aceitar ou passar pras empregadas? Vamos aceitar Vamos aceitar Desde que seja de coração E a geladeira ganhou? Ganhou Um amigo nosso de muitos anos Desde o começo da dupla, enfim E ele me deu uma geladeira de presente E o que sua mãe encrenqueira e tudo, né? De que sua mãe gosta de conversar Lemos na pauta A sua da Soma tem uma encrenquinha, assim, viu? No bom sentido Mas ela, na verdade, eu fiz uma casa redonda Que é pra não sobrar nenhum cantinho pra Soma Beijo! Adorei! O Daniel me disse uma coisa Não dá pra acabar com o Evandro Porque o Evandro sempre quer fazer um encerramento Então faz aí, sua bicha Gente, essa matéria foi encerrada maravilhosamente Com a Amanda Ramalho Uma dama da imprensa Ano que vem, quero mais matérias com ela Obrigada e até o ano que vem Beijo! Tchau! Tchau!